Glória a Deus, eu saúdo a todos com a paz do Senhor, amém? Mas contra a dor, que é tão sutil, há um caminho só, confie em Deus, que Ele sempre te ouvirá, confie em Deus, que a negra nuvem passará, confie em Deus, que Ele nunca falhará, Oh, não duvides, mas confia em Deus, se a tua fé provada for. E te esqueceres do teu Senhor, necessitares o Salvador. Há um caminho só, vamos cantar. Confie em Deus, que Ele nunca falhará, confie em Deus, que Ele sempre te ouvirá. Confia em Deus, que a negra nuvem passará. Oh, não duvides, mas confia em Deus, confia em Deus, que a negra nuvem passará. Confia em Deus, confia em Deus. Deus, confia em Deus. Faz 14 anos que eu estou confiando em Deus, irmão. Eu era drogado, eu era drogado, viciado, fumava crack, cheio de tarela, cheio de mazela, irmão. Andava pela avenida roubando, vendendo, se ajoelhando pra fumar pedra. Hoje estou aqui com a minha esposa, com o meu filho, até a sogra veio junto, irmão. Sabe por quê? Jesus é bom. Confia em Deus, porque o que Ele fez na minha vida, Ele pode fazer na tua. Jesus é bom.